é uma música em perto da vez uma música milagre na esquerda e os mr mago agora xerlok homens esse é o remédio eu não entendi assim eu entendi a rio é o contexto dessa música bem no início do governo bolsonaro a e aí que que eu quis dizer eu quis dizer que durante os anos de corrupção do pt é a minha visão não pode me colocar alguém alguém pode me corrigir não precisa explicar porque eu percebi um silêncio do rap assim com todo respeito o rap se silenciou em relação à corrupção do pt no geral é óbvio que deve ter tido a gente generaliza mas eu sei que existem outras algumas pessoas que falaram houve cobrança mas no geral o rap se silenciou como um movimento ea gente por ser um governo de esquerda é a gente deixou acontecer não beleza no batemos na força que a gente bateria os e aí eu tava dizendo que agora todo mundo que era mr mago que se fingia de cego agora virou xerlok homens calumneta na mão estão procurando investigando e acharem o pior que a gente achou tem enfim o bolsonaro é pior do que o pt tá ligado então mas a gente não fez esse mesmo papel de cobrança na época do pt essa é a minha visão nesse som aí a minha visão você entender todo mundo que a favor do governo vigente tá errado você entendeu então quando o pt era vigente eu era oposição pt tanto que no meu nosso artigo na cara os amigos eu tenho dezenas de textos contra o pt conta o que eles estavam fazendo a ponta no sistema de cotas tem que trabalhar mais eu vi uma entrevista sua com um rapaz ele até comunista e tal e eu vi você com um discurso bastante ácido com senão na época que o pt era vigente eu era contra o pt não que o pt fez nada pior do que o bolsonaro jamais não chega nem aos pés porque nós estamos vivendo uma calamidade pública por causa do bolsonaro e o pt ele trabalhou as partes sociais e trabalha muitas partes importantes o que ele roubou não deixa de ser verdade o que ele trabalha em prol da população entendeu o que roubou é fato o que teve de escândalo mas isso não ameniza a melhoria que o povo teve em outra escala tá ligado não não explica entendeu foi um dois concorda mas você quer dizer que teve melhor a sensação a sensação eu digo sensação porque tudo que o governo nos dá saiu dinheiro de algum lugar a gente teve uma sensação de melhora ea gente pagou a conta em um determinado momento mas o que eu eu entendo qualquer um periférico irmão meu que fale mano naquela época lá eu pagava mais barato na comida eu vivi bem e eu respeito isso não desrespeito ninguém que que diga isso porque eu também venci é isso tá ligado só que eu tenho uma outra visão eu acho que ele individual a gente nesse sentido que não é é melhor do que o bolsonaro tá fazendo não tô dizendo que mas poderia ter feito esse mesmo avanço sem ter deixado um rombo que foi deixado é porque eu não consigo foi deixado só só que ele nunca com essa vez eles são um pouquinho nós tá ligado chegou um pouco de nós eles são mais beleza de beneficiar uma porrada de empresa também enfim não vou criar um monopólio de monopólio bilhões bilhões que eu tenho uma provocação de um amigo meu que que vai votar no lula eu falei assim mano quem é mais liberal o lula ou bolsonaro é difícil responder essa pergunta se você olhar economicamente falando né é depende para quem tá liberando depende do que tá liberando né depende do pessoal você tá vendo um corte certo do ferrez em construção se você quer acompanhar toda entrevista entra no rumble rumble.com barra ferrez segue nós lá